Bom dia, gente. Nicole, Nicole, calma aí. Antes de tudo... Vem cá. Cheira. Estou cheiroso? Tá, Pablo. O que você está fazendo aqui? Tá, está bonito. Não, não. Ainda não me convenceu. Estou galã de novela? Gato, perfeito. O que você quer? Não, tá... É só para saber. Fala agora. É, você está arrumadinho. Tá, tá. Bonitinho. Mas, gente, Pablo é louco? Meu Deus do céu. Ah, enfim. Sério, tem mais coisa para fazer para ficar me preocupando com o Pablo. Ai, ai. Oi. Oi, amiga. Gente, o que está acontecendo? Você. Oi. Estou bem. E você? Estou bem. Ei, onde estão os meninos? É, o Pablo acabou de subir. Por quê? Ah, tá bom porque o Pablo me chamou aqui. É, eu vou subir lá, tá? O Pablo te chamou aqui. Oi. Gente, o que está acontecendo? O Pablo entra no meu quarto. Você não bateu na porta. Mas dá estranho. Amanda chega. Mal me dá oi. Espera aí. Manoel. O que aconteceu? O que a Amanda está fazendo aqui? Não sei. Ela está aqui. É, ela está. Ela acabou. Você não ouviu? Ela acabou de entrar aqui. Falar que o Pablo chamou ela para vir para cá. E subiu. Você não convidou ela? Não sabe por que ela está aqui? O Pablo está todo estranho. Chegou lá no meu quarto falando. Ai, estou cheiroso. Estou bonito. Vamos lá subir. Vamos ver o que aconteceu. Vai, sobe. Quieta. Por que ela não está aqui? Eu não sei. Eu não sei. O João. O João. Sabe aquela menina loira? Vocês não tinham saído? Não. Não. Você viu ela e o Pablo? Não. Eu não vi. Você acredita que eu não vi? Eu acho que eles devem estar lá embaixo conversando. Lá embaixo? Sim. Olha. Em algum lugar lá embaixo. Não, não, não. Não, não. Não, não. Por que não? Vai. Ah, pronto. Só o que me faltava. Amanda, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Você esqueceu que eu moro aqui? É minha casa. Eu pergunto o que vocês estão fazendo dentro de um quarto. O Pablo me chamou para vir aqui. Eu acho que ia estar todo mundo aqui. Ele me chamou para conversar. E aí? Você chama uma amiga minha na minha casa sem me avisar. E eu acho legal. Tem uma loira bonita dessa que eu posso trazer para cá? Oxi. Pelo amor de Deus. Você veio aqui por causa de uma pessoa. Ah. Ontem você estava dando em cima de mim e chorando por mim. Fazendo um escândalo. Aí eu assisti a minha amiga. Eu vou dar em cima dela só para me fazer ciúmes. Se você pode, eu também posso, filha. Oxi. Ai, gente. Meu Deus. Eu quero saber também de outra coisa, hein? Você está louco, velho? Amiga, não é o que você está pensando não. Ele me chamou aqui só porque ele queria conversar e falou que ia estar todo mundo aqui. Nicole, vem aqui. João, sai da minha frente. Ai, gente. Dá licença. Só eu mesmo vou passar essas coisas. Eu vou ficar no quarto. Você está louca, Nicole? Não é? Você está com ciúmes? Nicole, vem aqui. Eu quero ficar no quarto. Vamos. Vamos. Meu Deus. Nicole, calma. Calma? Cara, você... Eu tenho muito sem noção, Manoel. Você quer que faça o quê? Espera, velho. Sério? Eu acho que é que eu não vou ficar com ciúmes dele. É, pelo jeito está aparecendo mesmo. Ô, Nicole. Me desculpa, velho. Eu não tenho nada a ver com isso. É sério. Eu não sabia que ele queria isso. Você veio até arrumada. Você veio até arrumada? Ué, mas é por causa que... Sei lá. Ele falou que queria conversar. Ele falou que está todo mundo aqui. Por isso que eu vim amada, né? É sério. Me desculpa. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não falo nada. Eu nem quero ficar griminando um esquisito. Ai, meu Deus. Você sabe que ele é esquisito. Ele é bem esquisito. Se você achou isso esquisito, você não sabe o que ele já fez comigo. Nossa... Gente... Eu não sabia de nada. Ah, ele não deu em cima de você antes? Não, não. Eu só estava conversando sobre um negócio de escola antes de entrar no quarto. Cara, eu não sei. Eu acho que é meio líquido que ele está querendo fazer ciúmes para você. Eu achei muito legal. Então, eu me beijava, velho. Sim. Tem minha coleção. A gente pegou aqui e me beijava para você ver. Ele é assim. Ele é assim. Tá, e aí? Eu vou, sei lá, mandar o Pablo embora. Ah, mandar o Pablo embora. Sim, o João não fez nada, tadinho. O João é nosso amigo também. Então, manda só o Pablo, ué. Ai, Nicole. Tadinho. Você viu que o João estava tentando encobertar eles dois? Nossa... Tava? Tava. Ele não queria deixar eu e Manoel entrar no quarto por nada. Pelo jeito. Então... O João sabia desse plano. Claro que sim. Claro que sim. Mas e aí? A gente vai fazer o quê? Eu tive uma ideia. Que ideia? E se a gente colocar laxante dentro do Pablo? Ai, amiga, eu não inventa. Sério? Não, não. Claro que não. É só para ele aprender a parar de ser tombo. Eu ajudo se você fizer isso. Eu acho uma ótima ideia. Cara, ele está dentro da sua casa. Olha o que ele está fazendo. Então eu estou me beijando. Sim. Mas só aprende. E aí? Vamos? Vamos. Não. É que eu procuro isso e não tomar café. Também vou sentar. Tá. Eu não gosto. Tá, tá. E agora o que a gente faz? O que a gente faz? Agir normal. Agir normal. Tá, mãe. Eu tento tipo distrair o Pablo. Faz o seguinte. Deixa aquela cadeira ali. Para o Pablo sentar. Isso, isso. Porque provavelmente a gente não vai sentar do lado, tá? Só para me provocar. Viu? Como que homem é, né? Tá. Vai, Manoel. Eu acho que você tem que sentar aqui. Eu vou tentar distrair o Pablo alguma hora. E aí vai ser a hora que você vai ter que ser rápido de colocar o negócio. Você vai sentar aqui? Vou sentar aqui. Tá. Então senta aí, Manoel. E para o João não ser também. Eu tento mostrar para o João também. Não, não, não. João não tá. Qualquer coisa eu distraio o João. Você distraia o Pablo e você coloca o negócio. Fechou? É isso? Vai dar certo. Agora é só esperar eles virem. Tô nervosa. É melhor a gente fazer aquilo. Pegar as mãos. Put it first. É... Jantaria para eu tomar café? Ah, do lado da Amanda. Pizza no café da manhã? Já para começar a ver. Miga, que você fala aí? Não. É que a gente pediu pizza ontem. E aí sobrou um, né? Quem gosta de... Ai, gente. Eu acho que assim... Se eu tomar um café aí, depois que o Pablo sair da manhã, eu venho tomar café. Que isso. Para, para. Ai, para. Não, só fazer as coisas depois para. Gente, o que tem que organizar é isso aí. Eu vim aqui para Cássica Velo. Toda vez que eu venho... Poxa, vamos tentar ficar em paz com a manhã. Mas não tem como. Você não sabe o que o que eu ando que faz? É, e você ainda... É só eu, né? Não, é só você. Aí você fica encobertando ele ainda. Não sei, mas é... Poxa. E a Nicole também. Eu? É. Você também. É, devo ser. Eu não... Ai. Não, não, não. Ei, João, deixa eu conversar contigo. Fala. Tipo... É... Sabe o tipo de aparelho? Uma mansão de férias. Mansão de férias? Chamar mais youtubers e conhecedores. Tipo... Ah, tipo assim... Sim. Fazer um... Tiktok... Sim, chamar Julio Molinas. É... Chamar uma galera, né? Acho que é legal. Uma menina Oliveira também. É, tipo... Fazer isso e dá pra gravar bastante conteúdo. Não. Não. Agora vamos marcar. A gente... Você vai... Vocês não vão comer não, gente? Ahn... Vamos. Então, bora. Vamos comer. Vamos fazer a oração antes? A opção? Ou é? Você não faz a oração antes de 4 da manhã? No da manhã, não. Não. Ok. Mas eu não. Se quiser, eu vou comer sozinho. Nossa. Não, não vamos. É... É... Depois a gente... Agora eu posso comer. Pode? Pode comer. É... Não pode comer antes de oração? Não, né? Só depois? É... É... Tem pão ali, gente? Suca? Pode comer. Pode comer. Pode comer. O tomate deu certo, né? Sim. Pode comer. Nossa, mãe. A gente vai ficar praticamente para o outro próximo. Que legal. A gente tem que conhecer lá, então. Olha você, Negra. Você... Você está meio doado também? Não. Esse, vai. Não está. Você tem... Você tomou pizza? Não. Você tomou café também? Você tomou café também? Café, às vezes, da azia. Essas coisas assim. Não é isso? Não, não. Calma aí. Oi, gente. É... Licença. Vai. Oxê. Que legal. Ai, que nojo do meu banheiro, não. Ai, cara... Bom, acho que agora deu certo, né? Tá. Esconde isso, tá? Você é louca? Se o Pablo... Gente... Gente, espera aí. Eu não estou entendendo. Vocês estão rindo. Nada, João. Só uma coisa. É só uma brincadeirinha saudável. O que vocês fizeram? Não, não. De criança. O que vocês fizeram? Nada. Mas você botava alguma coisa no café deles? Não. Não. Uma coisa que começa com lá e termina... Com chant. Aí, no final, adianta as palavras. Vocês acham isso engraçado? Sim. Bora. Vamos lá ver. Vamos zoar a gorrinha. Nossa, velho. O que vocês fizeram? Meu Deus. Ô, Pablo. Pabllo. Pabllo. Sua bebida, hein? Café faz mal. Café faz mal. Não? Não, né? Eu falei que estava com o nosso carro, não sei lá. Cara, você vai apodrecer o meu banheiro. Pode sair daí. Pablo, elas botaram coisa na sua bebida. Fica quieto. É verdade. Elas colocaram o laxante no seu café. Você acredita? É. Ninguém vai ficar pegando os nossos amigos. Eu acho que você é muito bobinho. Ah, eu acho que deu certo, né? Puxa a descarga. Puxa a descarga. Tem um bom ar aí depois. Faça. Nossa, que nojo. Não vai ficar chapiscando o meu vaso. Nojento. Tá, gente. Fechou então. Caraca, deu certo. Tchau, tchau.